Morena Que além do sorriso mereça também o teu coração Quero o reprise da cena, o sorriso e o bailar da Morena Quero ver levantar a poladeira, gaiteiro retoque outra vez a bandeira Morena é um pedido que eu te passo, revulho o compasso no meu coração Na cadência desta maneira me leva contigo provar emoção Te proponho viver um sonho num paraíso que nos espera Ser as rosas, sereia e beija-flor no clima de amor, estação primavera Ser as rosas, sereia e beija-flor no clima de amor, estação primavera Quero o reprise da cena, o sorriso e o bailar da Morena Quero ver levantar a poladeira, gaiteiro retoque outra vez a bandeira Quero ver levantar a poladeira, gaiteiro retoque outra vez a bandeira Morena é um pedido que eu te passo, revulho o compasso no meu coração Na cadência desta maneira me leva contigo provar emoção Te proponho viver um sonho num paraíso que nos espera Ser as rosas, sereia e beija-flor no clima de amor, estação primavera Ser as rosas, sereia e beija-flor no clima de amor, estação primavera Quero o reprise da cena, o sorriso e o bailar da Morena Quero ver levantar a poladeira, gaiteiro retoque outra vez a bandeira Quero ver levantar a poladeira, gaiteiro retoque outra vez a bandeira